A água com areia abrigam na beira do mar Água vai, a areia fica no lugar Água com areia abrigam na beira do mar Água vai, a areia fica no lugar Você foi a água, a areia, eu fui o nosso amor Você partiu e eu fiquei com minha dor Água agora chora, minha praia quer voltar Areia eu sou, não vou sair do meu lugar Água com areia abrigam na beira do mar Água vai, a areia fica no lugar Água com areia abrigam na beira do mar Água vai, a areia fica no lugar Você foi a água, a areia, eu fui o nosso amor Você partiu e eu fiquei com minha dor Água agora chora, a minha praia quer voltar Água com areia abrigam na beira do mar Água vai, a areia fica no lugar Água com areia abrigam na beira do mar Água vai, a areia fica no lugar Água com areia abrigam na beira do mar Água vai, a areia fica no lugar Água com areia abrigam na beira do mar Aguambai, areia pica no lugar